Neste vídeo falaremos de um dos grandes acordos em defesa firmado pelo Brasil em 2023. Durante o decorrer de 2023 se encontraram no Brasil o ministro das Relações Exteriores Carlos Alberto França, o embaixador Mauro Vieira, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Grécia, Nicolaus Dendias. O encontro aconteceu no Palácio do Itamaraty. Nesse encontro o Brasil e Grécia se assinou um memorando de entendimento sobre cooperação na área de defesa, tal como no turismo para facilitar a troca de informações nas áreas de ecoturismo, turismo cultural, gastronômico e no segmento aéreo. Segundo Vieira, o governo brasileiro tem o interesse em continuar a desenvolver a cooperação no campo da defesa com a Grécia, favorecida por uma visão do mundo compatível entre as duas nações. O ministro brasileiro ainda mencionou a possível parceria na compra das aeronaves C-390 pela Grécia, algo que seria ainda mais importante para um relacionamento bilateral. No decorrer de 2023, a Embraer defesa apresentou para a Grécia o seu projeto KC-390. A Força Aérea da Grécia conheceu todas as capacidades da aeronave brasileira e obteve informações gerais do cargueiro multimissão. No encontro, militares da Grécia que são membros do Tratado do Atlântico Norte estiveram em reunião com a Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Vendas da Embraer. A Força Aérea da Grécia estuda substituir seus antigos C-130 a aeronaves que o país adquiriu em meados de 1970. A Grécia avalia no mercado as melhores opções disponíveis. Esse encontro na América do Sul marcou a primeira vez que um chanceler da Grécia veio ao Brasil depois de um século de bons relacionamentos. O KC-390 entra forte na briga para substituir o C-130 na Força Aérea da Grécia. Atualmente quatro países dentro do Tratado do Atlântico Norte aderiram ao avião brasileiro, sendo eles Portugal com cinco aeronaves, Hungria com duas, a Holanda com cinco cargueiro, e a República Tcheca negociando outros dois KC-390. Suas visualizações e suas curtidas, são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado! Obrigado! Obrigado!